O Pai do Atalemi O seu ladero? Cheers! Thank you pra mim que eu mandoar o bradero Então, esse é, brother, é o que você está fazendo E aí E aí E aí, brother, isso é o que você está fazendo Sobrang ganda na mga pork bellings que nós compramos Seguindo, sobrang ganda Laman, taba, laman Ayan, nasa 2kg, e aí, o que você está fazendo agora E aí, nós nós fazemos um pedaço do que eu estou fazendo Wow, você está fazendo isso, brother E aí, você está falando Se JunTV, nós nos contamos hoje Porque o brother, ele também fazemos o batom E aí, o que você está fazendo, brother E aí, o que você está fazendo O que você está fazendo? Então, é o que você está fazendo, brother Então, é só um simples que nós fazemos Adobo Style Então, vamos fazer para nós Vamos fazer um, vamos fazer um os bavos E aí? Então, se estiver com a grub, você está fazendo isso, você mesmo. Vamos fazer isso. E vamos fazer isso. Depois, nossa torta a pork terry. Ok, vamos fazer isso aqui, irmão irmão. Queremos fazer isso aqui, para nós precisarmos os ingredientes do nosso bambu. As outras coisas estão fazendo aqui, mas vamos fazer isso aqui nestao, mas vamos fazer isso aqui, irmão irmão... Então vamos fazer isso aqui. E aí, ok. Ok, meus irmãos, vamos colocar um pouco de bagulho. Vamos colocar um... Sprite! Para que um pouco mais um adobo. Então, você pode colocar um irmão, irmão. E aí, ok. E aí, qualquer coisa que você pode colocar um irmão. Ok na mga cabrador, depois nós vamos colocar um toyo, suco, só para fazer isso, depois nós vamos colocar um daunha de laurel, um limão, então nós vamos colocar um toyo, então nós vamos colocar um toyo. O que é que nós vamos colocar aqui no adobo. O que é isso? É muito bom. Mas vamos lá. Nós colocamos aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de mornos 13 minutos, uma bella uma boa, um br Inc. Cheap para o dodo, um brado. Aprocou a chocolate. Um brado, um brado, he modo de comer. Um brado. Um brado, um bradinho. Sobrinho, Então, vamos fazer isso com muito grande. Eu acho que eu conheço isso, irmão. Isso é o que nós chamamos de Kidlac. Não é isso mesmo. Isso é muito bom. Então, vamos fazer isso. 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 Aqui, cara. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui, irmão. É isso que nós gostamos do adobo, irmão. Isso é tudo. Vamos fazer isso. Você sabe o que isso é melhor. Toda que você vai fazer isso. Antes de começarmos, irmão, Vamos começar a fazer isso. E aí, o app que puderam kumita E aí, o é o Diamond Game Subukan nito, maca-brother Siyempre, hindi kami papain Na wala kayong makuha sa promotion na ito Automatic, may free coin ka Kapag ginamit nyo yung link na ito Ayan, so, ito yung gagamitin yung link, maca-brother Para ma-install ang Diamond Game At pag na-install nyo na, ganito lang ang gagawin nyo, maca-brother Ipapakita ko sa inyo paano Pag na-download nyo na, maca-brother I-click nyo lang yung register Ayan, syempre, ilalagay nyo lang yung phone number Yung password na gusto nyo Huwag nyo kalimutan niya, maca-brother At mag-send din siya ng verification code Ilalagay nyo yung referral ID, maca-brother Para makakuha kayo ng extra coin na 10 coin Ay 528-5847 Ayan, once nalagay nyo na lahat siya, maca-brother I-confirm nyo lang Ayan, kung mapapansin nyo dito, maca-brother Ito ang sinasabi namin sa inyo Na magkakaroon pa kayo ng extra At ito ang malupit, maca-brother Kasi, mayroong kang daily bonus Ayan, close mo lang Dito mo makikita yung lucky code Ulit, ito, try natin yung color game Nasa color game na tayo May option dyan 1, 5, 10 Subukan natin tumaya ng 10 Dito sa red Try lang natin, maca-brother Tignan natin ito, brother, kung mananalo Sana manalo, brother Ito na Yun na Uy, padano Double ba? Hindi, pink yung list lang Ayan, tumama tayo ng 9 pesos Kung mapapansin nyo, nadagdagan yung ating pera At pag naipon nyo na yan, maca-brother Naparami nyo na Pampalipas oras lang So, i-back nyo Dito kayo pwedeng mag-withdraw, maca-brother I-click nyo lang yung withdraw Ayan So, ang minimum na withdrawal, maca-brother Is 300 pesos Once nag-click yung withdraw I-buy nyo lang yung g-cash account nyo At mapupunta na sa inyong g-cash account At kung gusto nyo naman madagdagan yung coin nyo Or mag-cash in I-click nyo lang yung wallet Ayan, maraming option dyan 100, 200 So, sample Naglagay ka ng 100 Ganito mag-cash in, maca-brother So, i-yes nyo lang yan Ayan I-copy nyo lang yung phone number na nasa taas Kasi dyan nyo isi-send, maca-brother So, i-copy natin At ganito ang pag-cash in, maca-brother Like for example, yan 100 I-send nyo lang yan Send Tapos, send 100 So, ayan maca-brother Ilalagay nyo lang yung reference code na yan Yung reference number Dito sa baba Matapos nyo ilagay yung reference number, maca-brother Submit nyo lang yan At sobrang bilis, maca-brother Andyan agad yung kinash in mong 100 At pag nag-cash in ka ng 100, maca-brother Makakakuha ka pa ng extra 10 coin Ayan, maca-brother At sobrang daming laro Meron niyang Dragon Tiger Color Game Animal World 88 Fortune Slot Luxury Fruit Connection Egypt Treasure Slot Poker War And Wonderland Forest Slot Subukan nyo ito, maca-brother Ganun lang sya kadali Kaya subukan nyo na ito Pampalipas oras lang Habang may hinihinday kayo Or habang nagpapalipas kayo Ng mahabang oras Subukan nyo ito Diamond Game Pwede pa kayong kumita Pero maca-brother Bakit? Ito na maca-brother Redo na yung ating killer pork adobo Ayan Paborito ng mga masang Pilipino Bagay na bagay sa iyo ito Pare ko Kasi nga sobrang lambot niya At wala pala si brother ngayon Kasi nga Masagit daw yung Ano niya Yung batok niya Siguro kakaigayan Kakaigayan Nang awit At abangan nyo yung sinasabi namin I-reveal namin ni brother Abang-abang kayo Baka bukas na namin yung i-reveal Kasi deserve nyong malaman Kung ano yung mga konting na ano natin Sa pagbablog So abangan nyo bukas yan Para koy Bago natin ba natin to Pray muna tayo Thank you Lord Sa napakasarap na pagkain At the Lord bless us Good Lord in Jesus name pray Amen So ito na May mga kasama tayo Nakita nyo sa likod ng camera Sinalolo Kok mangan Mangan po Aduh po Taba-taba Kaya-kaya ko to brother Cheers Cheers Kain po mga ka-brother Nambok Aduh Hindi malam nasaktan yung ano ko brother Anggilagid po Anggilagid po Masaya Angin Masarap po Yung mantika parikoy Lagi mo ng mantika Yung kanin mo Kain po tayo Mga ka-brother Mmm E Sarap Kung gusto gusto dito Yung mga natuyo niyang ano Ano Yung naman nasa brother Lagi mo sa kanin Matakos sa kanin to mga brother Anghang masenли Ah נkos Ay Islo Ako brother Ito Mga Ay Mangheng E aí? Você pode ter um salão? Muito bom. Muito bom. Por que quando você estiver com mais gostoso, você fica aqui, irmão. Você sabe que você está aqui. Você sabe que você está aqui. Você sabe que você está aqui. E aí? Eu convido a nossa irmã. E aí, irmão. Então, você vai comer um... Um abraço. Vou lá, irmão. É um abraço. É um abraço. É um abraço. Ok, então vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Mga irmãos, os nossos irmãos não estão aqui ainda não conseguindo subscrever para o JunTV. Para o irmão, vocês podem subscrever para vocês. Vocês podem nos ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado aos irmãos. Vocês estão muito apreciados. Espero que vocês possam nos ajudar. Mas aqui também para vocês, mas aqui também para vocês, irmãos. Nós estamos sempre juntos. O que é o nosso apoio, irmãos. Obrigado, obrigado. É um sila. 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 E aí. Mantiga, não? Cheers. Cãem! Hum! Hum! É um sila, irmão! Não tem a peça, não? Isso é o pato na peça, não tem a peça. Muito bom. É um salário. Vamos ver? Isso é um peça, não? É muito grande. Muito grande. Eu acho que gostou de canin. Tem canin ainda? Tem um pouco. Não é um pouco a canin aqui, meus irmãos. um pouco um pouco um 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 um